A carreta estava carregada com 26 toneladas de cimento. Nivaldo, que estava na porta de sua loja quando tudo aconteceu, disse que o veículo subia quando não suportou o peso da carga e virou. A carroceria atingiu este muro do Instituto Gamo e mais dois carros que também subiam sentido centro da cidade. O caminhão não teve força suficiente para seguir e na volta ele foi pegando essa mantoeira de carro. E por sorte a carga direcionou para o lado oposto da avenida e causou esse dano todo. De acordo com o corpo de bombeiros, o motorista da Paraty foi levado para o pronto atendimento regional com dores nas pernas. A proprietária do palio, Marceline Rosa de Castro Ribeiro, que nada sofreu, também foi encaminhada para a unidade. Não houve vítima grave, apenas a condutora de um dos veículos envolvidos. Ela ficou emocionalmente abalada, mas foi dada a assistência correta e nesse momento ela já está sob os cuidados da nossa guarnição para encaminhamento médico. E o motorista da Paraty também foi encaminhado com algumas dores nas pernas, não é isso? É, queixando de algumas dores, que é normal, mas não houve escoriação, não houve ferimentos assim que a gente possa considerar que seja grave. O motorista da carreta, José Carlos de Freitas, de 41 anos, não quis gravar entrevista, mas o proprietário do veículo, Robson Milani, disse que José Carlos não é da cidade e lamenta o que aconteceu. Ele falou também que a carreta é segurada e que eles vão arcar com todo o prejuízo. O caminhão tem seguro contra terceiro, infelizmente não era para ter acontecido, o motorista é o motorista de Campo Belo, se perdeu no trevo, entrou pela cidade, não era para ter entrado, não era para ter acontecido, mas aconteceu. Mas todos os prejuízos, tudo que aconteceu, a seguradora vai arcar com os prejuízos. O acidente que aconteceu aqui na avenida, Dr. Beck, deixou o trânsito de veículos aqui na rotatória da Universidade Federal de Lavras lento e também chamou a atenção das pessoas que passavam pelo local. E o mais interessante é que logo aqui no início da avenida existe uma placa proibindo o trânsito de veículos pesados, mas parece que os motoristas não têm respeitado. Segundo Nivaldo, esta não é a primeira vez que acontece um acidente como este na avenida. Ele disse que os motoristas de caminhões não respeitam a sinalização e que vez ou outra eles tombam aqui. É o terceiro que fica em L aqui e é preciso ser rebocado. Agora este aqui foi o pior de todos eles, infelizmente. Mas aqui causa uma tragédia, né? Houve vítimas, não fatais, mas houve vítimas.